O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, negou dois pedidos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta suspender julgamento de recurso no caso do sítio de Atibaia. Lula alega o impedimento dos desembargadores federais Thompson Flores e João Pedro Gebran Neto, ambos do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para julgar a apelação contra a sentença que o condenou a 12 anos e 11 meses de prisão. Ao negar os pedidos de eliminar, o ministro Jorge Mussi destacou que não houve ilegalidade flagrante nas decisões do TRF-4, que rejeitaram a alegação de impedimento dos dois magistrados feita perante aquela corte. Mussi disse ainda que não é cabível impetrar habeas corpus contra a decisão que julgou improcedente esse tipo de pedido, pois isso desrespeita o sistema recursal vigente no âmbito do direito processual penal. O ministro ressaltou ainda que é inviável a utilização do habeas corpus para rever questões que exigem análise de fatos e provas.